E o Tales Magno começou com tudo no Corinthians. Mais uma partida e gol aí do atacante. Veja os principais lances do Tales Magno durante a partida aí contra o Red Bull Bragantino. Ataque para o Timão. Ele tocou no meio. Uma ótima reposição de bola. Tales Magno pela esquerda. Explode a torcida do Timão e Guilherme o Preto. Giovani nos dois jogos entre eles nessa temporada. O Red Bull Bragantino está aberta. É isso que acontece. Tales Magno volta para o Raul. Ajeitou. Tales Magno. GOOOOOOOL! Tales Magno para o Corinthians. Ele chega iluminado para o Timão. O Corinthians carente de opções ofensivas. Matheus Bidu se antecipa. Timão de novo no modo transição. Tales Magno. Sai do John John. Toque lá no jogo aéreo. É. E se você parar para pensar, assim, isso pode dizer alguma coisa em relação a... Oitavas de final da Libertadores. Roubada de bola do Corinthians. Tales Magno. Bidu passou na esquerda. Magno para Bidu. Entrega para o Tales Magno. A bola não chega para ele. Lá na lateral esquerda. O Bidu está jogando hoje. Ou o Hugo, que é o verdadeiro titular. Jogadores diferentes, né? Atuam na mesma posição, mas são jogadores totalmente... Aliás, o Timão jogou aqui esse ano pelo Campeonato Paulista. Venceu 4x1. Dois gols do Romero. Falta em cima do... Com pouco sucesso. A rigor, o Hugo trabalhou só no chute do John John. É, teve aquela finalização fraca também do... Exigida, que é de 20 mil. Corinthians pela esquerda. Tales Magno. Lançamento... Que, na verdade, ele não é, né, Vinícius? Tales Magno foi para o chão, sem falta. O árbitro... Ele deixa o braço esquerdo no ar. Lembrando muito... E já batida rapidamente para Tales Magno. Já tem dois gols pelo Timão. Fez hoje. Fez sábado. Teve a camisa puxada. Vai para o chão. Jadson, Gustavo. Para Tales Magno. Está sumido o atacante no segundo tempo. Douglas Mendes. Que já cobrava a chegada do Garro. Tales Magno. Lá na grande área. Ele rola na esquina. Ovacionado. Escute aí. Dois jogos. Dois gols. E entra Rodinho.